Eu estava mostrando para uma cliente algumas opções de revestimentos e estava explicando a diferença entre eles que é onde ela vai usar na casa dela num ambiente externo e vai fazer a reforma de um banheiro. Então, a gente pensou na ideia de os revestimentos polidos na parede, acetinado no chão. E daí, para a área externa, como ela vai ter uma área de piscina, nós vamos colocar um revestimento acetinado e próximo da piscina, onde ela precisa de mais segurança, nós vamos colocar ele no externo, que é um hard. Ele é um pouco mais rígido do que o acetinado. Por conta da área molhada ali da piscina, é bem mais seguro. Eu vou mostrar as diferenças e aí eu vou explicando. Mas, basicamente, é você utilizar o mesmo revestimento em toda a parte da piscina e aí, na parte que fica em volta da piscina, a gente coloca esse mais rígido para poder não ter o perigo de ficar escorregando. Vou mostrar só um segundo. Esse aqui é a opção polida e esse aqui é a opção externa. Então, ele é hard e ele é mais áspero. E aqui, ó, ele é totalmente liso. Ó, como a hora que bate a luz, ele dá uma... Ele reflete e esse é totalmente opaco. É porque ele é mais rígido e esse aqui é esmaltado. Então, ó, ele é totalmente liso. Esse aqui eu gosto de usar nas paredes do banheiro. Esse aqui em áreas externas. Mas não é esse que a gente vai usar. Mas estou mostrando a diferença. Aqui nós temos duas opções. Ó, colocar a opção acetinada e depois a opção hard em volta da piscina. Que daí são dois pisos da mesma referência, da mesma cor, que a gente consegue colocar no ambiente, aqui numa área social comum e aqui próximo da piscina, onde precisa de mais segurança. Aqui também tem um modelo, ó. Eles fizeram esse aqui acetinado. Os dois acetinados. E esse aqui num modelo hard. Ó, externo. Acetinado. Aí aqui, ó, ele acetinado. E aqui é onde precisa ser mais rígido pra ficar mais seguro quando molha na área da piscina. Então, é isso. Então, essa é uma boa opção, porque quando a gente vai oferecer pro cliente, a gente tem que pensar principalmente na segurança, a gente já coloca essa questão das diferenças de piso, põe no detalhamento pra na hora de escolher o material, escolher a cor, a gente já ter exatamente definido o tipo de acabamento que a gente vai usar. Tanto na parede, quanto no piso, quanto em áreas molhadas. Áreas que precisam de mais segurança, a gente coloca ele com mais atrito pra que evite acidentes. E área que não precisa de tanto, áreas de parede que facilita a limpeza, a gente coloca pisos polidos. E os acetinados no chão. É isso. Obrigado. Obrigado.